Oi gente, eu sou a Alice Pastry e hoje eu estou aqui com o meu irmão Gustavo Pastry Oi gente E com a minha irmã Aline Pastry Olá E hoje nós estamos aqui para fazer a tag quem é mais provável dos irmãos Pastry Então bora lá? Bora E antes de começar o vídeo não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho para receber todos os vídeos que eu postar Porque está saindo vídeo toda terça e sexta Uhul Bora começar gente Preparados? Sim Primeira pergunta Quem é mais provável que se atrase no seu próprio casamento? Então esse é para as noivas, né? Esse que é para as noivas? Se atrasar? Pode ser que o noivo se atrasasse Ou é aí, o noivo também pode se atrasar As duas, acho que vão se atrasar Porque elas são as noivas Eu acho que então a Aline é só por causa da cerimônia normal Mas se atrasar Não está louca para casar, né Aline? Se atrasar nunca Demorou para casar, daí vai se atrasar ainda É, é, é Não se atrasa não Próxima Quem é mais provável de fazer coisas estranhas em público? Eu Eu gostava do gancho? Eu gostava do gancho Eu gostava do gancho Faz coisas estranhas assim Como o que? Faz Alice fazer desafio Mas a Alice chorava Não, do nada Mas ela nunca faz Quem grita? Ela gritou no mercado esses dias bem alto Porque tu incentivou? Não, eu falei não Alice Não grita, não grita Nossa, o mercado todo parou a compra E eu não Tá ok? Pra não Quem é mais provável De comer chocolate escondido Pra não dividir com os irmãos? Eu? 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 Eu não Quando eu compro eu divido com todo mundo Aham Sim Vocês acham que é eu? Sim Eu diria Mas tu achou que era Aline? Mas vai saber Aline achou que era você? E Alice achou que era tu? Eu? Eu ficar gostadinho Quem é mais provável Em andar numa escada rolante De trás? De trás? Eu já fiz isso Eu já fiz isso A escada está descendo e você quer subir A Alice também Ela já fez isso O Gustavo já fez? Eu já fiz muito Eu também Quem é mais provável em ter um reality show? A família toda O reality não é a família pós-primão Quem é mais provável entre os irmãos De ter mais filhos? A Alice? A Alice? A Lolita é a minha neném A Lolita é a minha neném Só que ela fica com ciúme Porque eu chamo a Lolita de neném Neném da mana Quem é mais provável De gastar seu dinheiro em coisas desnecessárias? O Gustavo O Gustavo Também De ser barba Não Ele é o Gustavo Quem é mais provável em gastar seu dinheiro em coisas... Eu é É o Gustavo Em coisas que não tem nada a ver com a vida Eu não gasto Eu nem visto Quem é mais provável de ser o sincerão com o amigo? Como assim? Eu sou sincera em tudo Ah, eu falo na cara Se tem alguma coisa que não me agrada Ou se é alguma coisa que eu vi que não foi legal Eu vou lá e falo mesmo Ah, eu não Alice não Eu não consigo esconder não Se eu esconder o que a pessoa me fez E aí eu vou lá e conto pra alguém Eu vou estar sendo falsa Então é melhor às vezes tu já falar na cara da pessoa Do que esconder ou ficar guardando aquilo pra ti Alice, ela guarda pra ela Eu escondo isso Se alguém magoar ela, ela não fala Se eu tiver que falar, eu falo e... Só que eu acho que tem que falar Porque senão quem vai sofrer vai ser tudo É, é Por exemplo, se você estiver saindo com um colega de vocês E vocês perceberem que ela não escovou os dentes E tem uma casquinha de feijão no dente Vocês avisam ou não? Mas é claro, eu tiro até pra ele Eita Que nojo Não, é, mas não é só esses detalhes Não, não é só esses detalhes É De blusa feia ou de cabelo É de atitudes Tudo, né? Engloba tudo, né? Quem é mais provável De ser cancelado Bloqueado na internet? Nossa Por alguém Eu acho que o meu e o meu Por alguém, por qualquer motivo Olha isso Eu nem acesso Eu? Eu? Ah não, é Meu irmão é... Não, não é Eu nem acesso praticamente no Facebook Por que Alice? Por que Alice? Mas por que? Eu não... Gente, eu sou um amor Aquela tua amiga lá... Amiga não Aquela tua... Hater lá A gente bloqueou Ah, mas é porque ela queria Que Alice fizesse algo Que Alice não ia fazer, né? Assim, ela foi bloqueada É É No bloco Gente, tem... Pelo menos não foi pro todo mundo É Vocês tem que ver assim, ó Que Alice pode até fazer um favor pra vocês Mas tem coisas que não vai rolar Porque não é da alçada dela E a gente tem que ter muito cuidado, né? Outra acabou Não, vamos lá Quem é mais provável de ficar brabo por primeiro? É eu É o Gustavo Brabo por tudo Já ficou De cara Aquela pergunta Bora Bom pessoal, então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar bastante Like Se inscrevendo no Canal Ativando o sininho das notificações E compartilhando o vídeo nas redes sociais E no grupo da Família Nos segue lá no Instagram Alice Pastre Oficial Aline.Pastre E GustavoPastre22 E lá no Facebook também Alice Pastre Aline Pastre E Gustavo Pastre TikTok Alice Pastre E Twitter Alice Pastre E é isso, gente Um super beijo a todos vocês Tchau 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 Tchau